Olá pessoal, eu sou Alexandre Parente, escritor de livros para a infância e quero trazer um livro muito legal, publicado pela editora Ciranda Cultural com as belíssimas ilustrações do Romant Willi, As Lentes de Lia. Esse livro surgiu da inspiração de tocarmos no assunto muito importante na infância que é o momento de usar óculos. Várias crianças passam por esse momento e algumas vezes elas sofrem um pequeno bullying ou então um pequeno desconforto em estar lhe usando, ficam chateadas, surgem algumas piadinhas. Então a ideia de trazer esse tema para os livros e para as histórias com as crianças foi de mostrar que o uso das lentes pode ser algo incrível. Ao contrário de ficar tristes, elas podem ficar felizes em estar enxergando o mundo, em estar lendo livros maravilhosos, em estar conhecendo novos passeios porque eles vão estar enxergando bem, as crianças vão estar enxergando bem. Então as lentes podem proporcionar vários momentos de alegria. E aí a gente toca também, além do uso dos óculos, de outras lentes que nós podemos conhecer também, que na história a gente brinca com o Museu da Ciência onde Lia vai fazer um passeio maravilhoso com seu pai e conhecer outras lentes que podem ser também encantadoras. Elas vão fazer várias descobertas juntos com essas novas lentes. Então é uma leitura bem divertida, bem descontraída, belíssimamente ilustrada pelo meu amigo Ront. Então espero que vocês apreciem muito essa leitura e com ou sem óculos tenham uma ótima diversão e um bom momento de leitura com seu pai, com seu professor, com seu amigo ou sozinho, aprofundando a alegria de ler. Um abraço, gente!